Guilherme Alcântara, de 19 anos, confessou ter cometido crime contra seu próprio irmão, Caio França de Alcântara, de apenas 7 anos, que é diagnosticado com transtorno do espectro autista. Após a prisão do criminoso, os investigadores afirmaram que durante o depoimento, ele não demonstrou qualquer sinal de remorso. Caio França de Alcântara estava desaparecido desde a manhã da última terça-feira, dia 25, e foi encontrado sem vida na quarta-feira, dia 27, em São Paulo. Partes do corpo de Caio foram encontradas pela polícia, uma debaixo da cama do irmão mais velho e a outra dentro do armário. Além disso, um caderno pertencente ao jovem criminoso contendo planos para o crime foi descoberto e apreendido pela polícia. Conforme relatos de vizinhos, o irmão mais velho utiliza medicação controlada para tratar condições psicológicas, e em 2019 ele teria planejado um ataque a uma escola na região. Mais informações a qualquer momento aqui no blog da cidade.